Caro amigo ou amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje convido você a uma reflexão profunda sobre o Carnaval, um evento que pode nos encantar com suas cores vibrantes e ritmos contagiantes, mas que também traz à tona questões importantes à luz dos ensinamentos cristãos, especialmente quando consideramos o que a Virgem Maria, uma figura central na fé cristã, nos ensina. O Carnaval é, sem dúvida, uma festa repleta de alegria e celebração, mas também é uma época marcada por excessos, desregramentos e valores que frequentemente divergem da doutrina cristã. Ao observarmos o Carnaval, é inegável o apelo às paixões mundanas, a busca desenfreada pelo prazer imediato e a glorificação da sensualidade. Essa festividade muitas vezes promove comportamentos que estão em contraposição direta com os valores cristãos, como a moderação, a humildade e a caridade. Enquanto nos envolvemos em festas e folias, é importante lembrar que Maria, a Mãe de Jesus, nos ensina a buscar a paz interior, a sermos compassivos com os outros e a valorizarmos a simplicidade da vida. A Virgem Maria é frequentemente retratada como um exemplo de pureza, virtude e submissão à vontade divina. Seu amor incondicional por seu Filho Jesus é um modelo de dedicação e fé. Nesse contexto, o Carnaval, com suas extravagâncias e indulgências, pode nos afastar dos princípios cristãos de temperança e autocontrole. Maria nos convida a refletir sobre nossas ações e escolhas, a cultivar a espiritualidade e a buscar a verdadeira felicidade na comunhão com Deus e no serviço ao próximo. A Virgem Maria, em sua representação como um exemplo de pureza, virtude e submissão à vontade divina, nos inspira a refletir sobre como esses atributos se comparam com os exemplos reais que muitas vezes testemunhamos durante o Carnaval. Enquanto Maria é venerada por sua integridade e sua disposição para servir a Deus, o Carnaval muitas vezes nos expõe a comportamentos que podem ser marcados pela promiscuidade, excessos e falta de autocontrole. Durante essa época, é comum vermos a sexualização exacerbada e a exploração do corpo humano como uma forma de entretenimento, o que diverge consideravelmente dos valores de pureza e respeito ao próximo que Maria nos ensina. Em contraste com a submissão de Maria à vontade divina, o Carnaval frequentemente nos leva a ceder às pressões sociais e ao desejo de pertencer a um grupo. A necessidade de se encaixar e de ser aceito muitas vezes leva as pessoas a abandonarem seus princípios e valores em busca de aprovação. Maria nos convida a sermos fiéis à nossa fé e a resistir às tentações do mundo, enquanto o Carnaval, por sua vez, pode nos pressionar a seguir o caminho da conformidade, mesmo que isso signifique comprometer nossos princípios. Além disso, o Carnaval muitas vezes promove uma cultura de competição, ostentação e vaidade, incentivando a busca pela aprovação dos outros através de aparências e exibições. Maria, por outro lado, nos ensina a humildade e a importância de olhar para o interior das pessoas, valorizando as virtudes do coração em vez das aparências externas. O Carnaval pode nos distrair desse ensinamento fundamental, levando-nos a colocar a ênfase no superficial em vez do espiritual. A busca pela visibilidade e a competição por atenção podem nos afastar da humildade e da modéstia que Maria nos ensina a cultivar. Durante essa festividade, é importante lembrar que a verdadeira grandeza reside na simplicidade e na humildade, valores que a Virgem Maria personifica de maneira exemplar. Enquanto o Carnaval pode proporcionar momentos de diversão e descontração, é importante que, como cristãos, consideremos como nossas ações e atitudes durante essa festividade se alinham com os valores e ensinamentos da Virgem Maria e da doutrina cristã. Podemos aproveitar essa época para refletir sobre o equilíbrio entre a celebração e a responsabilidade espiritual, buscando uma harmonia que nos permita desfrutar das alegrias da vida sem comprometer nossos princípios mais profundos. Agora, querido amigo e amiga, chegou o momento de convidá-los para uma reflexão mais profunda e para um debate aberto sobre o tema. Como mencionado anteriormente, muitos cristãos veem o Carnaval como uma época de celebração, onde diferentes culturas se encontram e se misturam, promovendo a união entre os povos. Por outro lado, existem aqueles que, devido às suas convicções religiosas, têm reservas quanto a essa festividade. E você, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acredita que o Carnaval pode ser uma oportunidade valiosa de integração e respeito mútuo entre culturas, um momento de celebração da diversidade? Ou, por outro lado, você concorda com aqueles que acreditam que o Carnaval, com sua ênfase na sensualidade e nos excessos, contradiz os princípios cristãos de pureza e moderação? Como você reconcilia suas crenças religiosas com a participação no Carnaval, se for o seu caso? Além disso, considerando que a figura da Virgem Maria nos ensina a buscar a humildade e a simplicidade, como você interpreta as atitudes e comportamentos que frequentemente vemos durante o Carnaval, como a busca por atenção e a ostentação? Você acredita que é possível encontrar um equilíbrio entre a celebração festiva e os valores cristãos? Ou você vê esses dois aspectos como irreconciliáveis? Também é importante perguntar se você acredita que a religião deve influenciar a maneira como participamos das festividades e celebrações culturais, como o Carnaval. Você acha que é possível manter a fé cristã e, ao mesmo tempo, desfrutar das festividades carnavalescas? Ou essas duas esferas devem ser completamente separadas? Outro ponto do debate é a seguinte questão. Você acredita que é pecado comemorar o Carnaval? Essa é uma questão que tem dividido muitos cristãos ao longo dos anos. Alguns argumentam que, se celebrado com moderação e mantendo os valores cristãos em mente, o Carnaval pode ser uma festa inofensiva e uma oportunidade de diversão. Outros, no entanto, afirmam que as práticas comuns durante o Carnaval, como o consumo excessivo de álcool e a promiscuidade, podem ser pecaminosas e contraditórias a princípios cristãos. Como você concilia suas crenças religiosas com a participação no Carnaval, se for o seu caso? Você acredita que a festividade em si é pecaminosa ou é mais uma questão de como as pessoas escolhem celebrá-la? Qual é a importância de manter a fé e os valores cristãos no contexto do Carnaval? Por fim, gostaríamos de conhecer sua perspectiva sobre essa questão delicada respeitando as diferentes perspectivas e crenças. Como sociedade, como podemos promover o diálogo e a compreensão entre aqueles que veem o Carnaval de maneiras distintas, garantindo que todos se sintam respeitados e ouvidos? Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e perspectivas sobre esse assunto complexo e importante. Deixe nos comentários como você lida com o Carnaval. Se você gosta, se acha pecado e se vai participar das festividades esse ano. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e fique com Deus!